E pra começar bem a semana, que tal se entregar ao ritmo da zumba? Cansaço, dores e desânimo não é com essa turma que não. Olha, eu gosto de todos. Agora o forró e zumba, fora de série. Para Dona Ruth, o cansaço de uma caminhada de 5 km do dia anterior não é impedimento para a aula de dança. Mesmo que eu cheguei cansada, eu falei, vou fazer aula de dança não porque eu estou cansada, mas eu não aguento, cheguei aqui e vi o ritmo. Se empolgo. Se empolgo, esqueço até que eu estou cansada. Entre as oficinas disponibilizadas pelo Sesc de Vitória da Conquista para pessoas da terceira idade, a aula de dança com vários ritmos é de longe a mais animada. Eu sou apaixonado por elas, eu falo que se um dia eu não puder estar aqui com elas, eu vou estar em qualquer outro lugar, mas eu não largo. Mas há quem prefira a tranquilidade do artesanato. O momento é propício para aqueles que queiram passar o tempo, aprender coisas novas e cultivar amizades. É, nós aqui é uma família, né? Eu depois que eu fiquei viúva, vai fazer um ano para o meu marido falecer, aí eu me distraio aqui com elas, né? A gente aprende o tricô, o crochê, vários cursos aqui. Dona Maria de Lourdes perdeu o filho recentemente e encontrou no artesanato um refúgio nos momentos difíceis. Se não fosse o Sesc, eu não sei o que seria de mim, não, porque eu ia ficar só sentada dentro de casa, só botando coisa na cabeça. E aqui existem aquelas que se dividem entre a calmaria do artesanato e a euforia da dança. Ah, é muito bom. Aqui é muito bom que a gente aprende, conhece muita gente nova, as meninas, tudo é bacana para a gente, os professores. Muito bom. Aqui esses cursos aqui do Sesc é maravilhoso, muito bom mesmo. A senhora aproveita para fazer dança também, né? Hoje não está na aula de dança? Não, hoje eu não estou na aula de dança não, porque me deu uma dozinha no joelho e deixei para depois de amanhã eu estar dançando. Hoje eu não vou dançar não, vou dançar depois de amanhã. E para quem trabalha com essas mulheres, vê-las cada vez mais superando desafios é a gratificação do esforço. Com certeza com elas eu aprendo também, né? E consigo passar para elas, assim, a felicidade de estar conseguindo produzir uma peça, alguma coisa assim que elas dizem que é para ajudar na renda familiar. Mas às vezes eu acho que é mais para distração, que nem às vezes tem casos que acontecem igual a senhora que perdeu o filho dela e tudo, então ela procura distrair, eu procuro que converse muito com ela e vou incentivando todas elas. Obrigada. 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 Obrigado.